Já aqui estamos com o Nuno Saraiva. Olá, Nuno, tudo bem? Olá, tudo bom. Olha, temos de começar já. Foi a pergunta, quando é que tu decidiste ser ilustrador? Qual é que foi o momento que percebeste, tipo, ok, eu vou... Se tem um peso, eu devo ser pai, tipo, o primeiro grande cota a chegar aqui ao curto circuito. Não, não, não. E tu não és cota, não. Tens assim um espírito super jovem. Eu comecei a fazer ilustração já há muito tempo. Nos primeiros jornais que começam a investir na ilustração na década de 80. As finais da década de 80, as princípios... ou melhor, não, minto. Meados da década de 90, mas não sou assim tão velho. No entanto, muito puto, mas mesmo muito novo. Começo a concorrer a concursos ligados à banda desenhada. Eu tinha, sei lá, 15 anos, 16 anos e começo a vencer alguns dos concursos. E é isso que, de repente, faz com que eu salte para o mercado, que na altura era interessante, o mercado da banda desenhada. E depois há uma espécie de uma crise, uma crise das editoras nos finais dos anos 80. E eu, quando ainda estudante, ainda não chegado às Belas Artes, ainda era estudante na secundária, começo a fazer ilustração esporádica em alguns sítios e começo a trabalhar mesmo à série, como profissional, com ordenados e tudo. E enchi-me de amigos, tive imenso de amigos. Foi à altura em que eu tive mais amigos. Imaginem, um puto que tem pai de 21 anos, 20 anos, tem dois ordenados. Eu, na altura, era tipo, sei lá, sentia-me um rei da festa mesmo. E também te viam como isso depois, não era? Eras o fixe. Não, mas é por um bom motivo. Claro, ótimo. E eu às vezes, sei lá, parece-me mal estar a associar muito a lógica do dinheiro e da sobrevivência à ilustração, mas foi precisamente por isso que eu me envolvi na ilustração. Eu queria ser designer, apercebi-me que não tinha jeito nenhum para ser designer gráfico e então comecei a dedicar-me à ilustração editorial em jornais que começavam a surgir e que eram muito interessantes e que eram super acutilantes do ponto de vista político, como o Independente, o Público, mais tarde o Expresso. E então foi por aí que depois agarrei a oportunidade de me tornar um profissional e devo dizer que até hoje é a ilustração que me paga a vida. Tudo, a casa, a minha filha, tudo. Claro, existe uma carreira profissional e conseguiste... É uma história tipo recheada de... Sim, e realmente és um dos nossos maiores ilustradores de banda desenhada cá em Portugal. Eu meti 74, só. Pô, mas o teu trabalho é muito maior do que o Roberto. Olha, mas já que estávamos a falar de jornais, tu trouxeste-nos aqui hoje um belo exemplo. Se calhar podemos falar sobre isto. Exatamente. Eu posso mandar uma grande tanga e dizer que eu trouxe este jornal, estou-se isto de propósito. A verdade é que eu não passei por casa nem pelo ateliê para trazer os meus livros recentes. Mas este é precisamente... Não sei se devo mostrar ali para a câmara... Sim, está perfeito. Está perfeito assim? Este é o meu cartão de hoje de manhã, se eu hoje de manhã no vídeo público. E é uma piada ao nosso primeiro-ministro. Como sabem, o António Costa está entrevistado na Iguala e foi visto de calças de ganga. Exatamente, foi visto de calças de ganga. Houve muita gente a achar aquilo ofensivo. Eu acho-me piadão, não é? E serviu para uma belíssima obra de arte. Fica-lhe bem e tudo. E então resolvem fazer uma... Inventar uma app. Uma app em que as pessoas escolhem a roupa do nosso primeiro-ministro. Ah, do céu, António, eu adoraria muito a essa app. Isso era um grande negócio. Quem sabe, já, mas do futuro tens aqui uma ideia molinária que tens de dar a devida a atenção. Mas agora, viajando até ao Colombo, ao centro comercial Colombo, onde há a exposição da Amadora BD, qual é a tua missão na exposição? Sim, sim, sim. A arte chegou ao Colombo. A arte chegou ao Colombo, convidou-me, também por intermédio do Festival BD Amadora, que vai recomeçar em outubro, salvo ver, desde outubro e novembro deste ano. E penso que é o 29º Festival BD Amadora. Sim, 29ª edição da Amadora BD. Essas coisas, sim, fazem-me sentir velho. Eu fui ao primeiro. Ah, lembras-te do primeiro. Lembras-te do primeiro mesmo. E então, não sei se por essa razão ou por outras, Fui convidado para falar no Colombo, no centro Colombo, precisamente sobre o trabalho de Roy Lichtenstein e a sua relação na Pop Art, a sua relação com a banda desenhada. A exposição, a outra exposição paralela sobre os trabalhos concorrentes ao longo dos anos do Festival BD Amadora, eu não saberei dizer muito, porque eu não estou a fazer essa investigada. No entanto, posso garantir que está cheio de trabalhos muito interessantes. Essa exposição foi aglutindadora de uma série de escolas e de autores. Serviu também para lançar, de certa forma, e tornar mais conhecidos, autores que hoje são grandes autores da banda desenhada, como por exemplo Ricardo Cabral, a Joana Afonso, ou por exemplo o João Fazenda, entre outros. Mas, entretanto, a exposição do Roy Lichtenstein e a Pop Art, tu também tens aqui coisas interessantes para falar. Sim, eu fiz uma pequena investigação. Eu também sou professor de profissão, professor no arco de uma desenhada e ilustração, e interessa muito uma característica que acho que não pode estar associada às nossas vidas, que é conhecer o nosso passado. Não apenas o nosso passado das nossas vidas, mas o passado dos nossos antepassados, não é? Da nossa história com um H grande. E, às vezes, foi um grande chato. Foi-lhe-me falar sobre as pedras. É, sabe aquela pedra ali que foi colocada pelos fenícios, não sei o quê? Bom, mas isso as coisas interessam mesmo muito. E a minha banda desenhada na escrita está muito, muito, muito ligada à investigação, ao trabalho da investigação. E eu acho que, enfim, todos nós devemos, para termos um futuro melhor e um bom presente, temos que conhecer as asneiras do passado. E é interessante, pronto, fazer essas pesquisas. No caso do Roy Lichtenstein, eu poderia, na visita guiada, limitar-me a dizer, sim, as cores do Roy Lichtenstein são muito afixas, aquelas amarelas, aquelas cores primárias, aí sim, aí o Roy Lichtenstein influenciou-me, porque eu comecei a trabalhar os mesmos amarelos, os mesmos vermelhos, os mesmos azuis de céu, etc. E, depois, também, para outro lado, posso dizer que o Roy Lichtenstein teve um papel fundamental também naquela coisa do design ligado à ilustração, a ilustração lindinha, aquela coisa muito gira. E das bolas saturadas, pronto. Do ponto de vista gráfico, não apenas plástico, mas do ponto de vista gráfico, interessa-me, influencia-me, obviamente. Mas não foi para aí que eu quis falar. Eu quis, de certa forma, desconstruir e ser um bocado chato mesmo. Quando eu chego lá, as pessoas estão à espera que eu fale sobre influências e sobre o papel do Roy Lichtenstein na Pop Art e no século XX, não é? Que é indiscutível, obviamente. Eu adoro o Roy Lichtenstein. Mas eu quis ser um bocadinho maldoso. E então fui investigar, fui procurar imagens. E há imagens que até podemos encontrar na internet. As imagens onde o Roy Lichtenstein foi pescar, posso dizer copiar mesmo, foi agarrar para depois ampliar em telas onde, na sua maior parte das vezes, limitava-se a fazer a ampliação. Ampliava e trabalhava essas imagens. E tu tens aí exemplos até para ajustar, não é verdade? Exemplos. Por exemplo, o Roy Lichtenstein, jovem, acabado de sair do Serviço Militar americano, penso que ele esteve na Força Aérea e ele cumpriu ainda uns tempos do pós-guerra, do pós-segunda Guerra Mundial. Estamos a falar dos finais da década de 40, os princípios dos anos 50. Ele esteve na Europa, cumpriu lá o Serviço Militar e depois ficou por lá. Ficou por lá, ficou a residir em Paris e tal. Teve uma vida que todos os americanos devem ter, não é? A vida por era de aproveitar e acho que aproveitou e bem. No seu regresso aos Estados Unidos, ele vem com a cabeça cheia, não é? Não apenas da Europa artística, não é? Mas também com vontade de fazer alguma coisa de novo e também, se calhar, subverter a arte. Na altura estamos a falar de, na altura jovens tinham, e ainda hoje, apanhamos com o academismo nas balas artes. É o academismo. Se calhar a coisa menos académica que nós apanhamos, às vezes até acaba por ser, sei lá, o expressionismo alemão. Não é? Mas estamos a falar de coisas do início do século XX e tal. Agora, imaginemos um jovem velho chansado que vem com a cabeça toda cheia de coisas novas. Faz parte do primeiro grupo que, enfim, trabalha a Popart e ele era também um amante da banda desenhada e comprava, aparentemente, que devia ser um novelador de revistas de banda desenhada ligadas à guerra. A guerra mesmo. E esta é uma delas, uma das revistas, o Fighting Forces. Havia várias, existia uma série delas, eram pequenos cómics, não era? Não tinha este formato. Eu estou a pegar numa mica que é um formato A4. Os cómics nunca saíram muito do formato que eles têm, que é uma coisa mais pequenina, não é? Isto era altamente apressível, todos os jovens compravam isto, as crianças e tal. E ele pegava nisto e, pelos vistos, deve ter ficado fascinado aqui com esta imagem, não é? Com este quadradinho, este quadradinho em que vemos um caça a destruir um inimigo. Eu penso que isto é uma batalha aérea no Japão, não sei, nos mares do Pacífico. E ele não vai com modos e... É apaixonado de tal maneira que... Reproduce tal qual. É uma ampliação perfeita em que ele vai buscar. Em que ele aqui, ele não se limita apenas a fazer um trabalho de colagem pura e dura. Ele aqui vai buscar dois autores diferentes, dois autores de banda desenhada diferentes na altura, que, pronto, não eram assim grandes, muito conhecidos, tinham pesos pesados. Um deles era o Irv Novik e o outro chamava-se Harry Haight. E, pronto, eram personagens que hoje nós poderemos... Eram autores que hoje nós poderemos entender como secundários. E ele foi, praticamente, inspirar-se de uma certa maneira e copiar, pronto, dando muito mais projeção ao seu trabalho. Ele fez basicamente aquilo que nós, num computador, podemos fazer, que é transformar os taços em vetores. Mas, na altura, os vetores ainda não existiam, não existia computadores pessoais. E ele fez basicamente isso. Transformou as coisas em vetores. As coisas ficaram mais grossas, mais limpinhas, mas não deixa de ser a mesma imagem. Uma outra curiosidade... Estamos a ficar sem tempo, mas mostra-nos rapidamente. Então, muito rapidamente... Curiosamente, curiosamente, as revistas de guerra não eram as únicas que entravam em casa de Roy Lichtenstein. Mas, também, revistas coloridas, tipo programas da manhã. Tipo, revistas que, se calhar, uma Cristina era capaz de fazer capa, se calhar, em desenho. Por exemplo. Ou Lady Di, não sei. E, então, ele comprava estas revistas. E é nestas revistas que ele vai desenhar aquelas famosas... Aqueles trabalhos que nós muito bem conseguimos. A Crying Girl. Esta aqui, por exemplo. Ah, exatamente. A Crying Girl. Lá está. Ele desenhou imensas meninas a chorar. E estas bandazinhadas eram só novelas em que as meninas, muito bonitas, muito latinadas, ficavam... E aí também existe algum racismo na bandazinhada norte-americana. Elas ficavam... Elas perdiam os namorados, porque os namorados depois agarravam-se a mulheres com um ar mais latino, morenas e tal. Mas, pronto. As personagens dele eram sempre meninas loiras a chorar. É fantástico. Isto vendia. Isto são histórias. Kamata pode ir ao centro comercial de Colombo até dia 23 de setembro. Exatamente. E tu vais partilhar todo esse teu conhecimento de vida desenhada com elas. E sobre o Roger Steiner também, não é? Verdade. Vou fazer por isso. Irem até ao Colombo para conhecerem melhor esta história. Nuno, muito obrigada e continuação. Sucesso para ti. Obrigado. 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 GO BACK§ 16h